Estamos aqui com destino a Geri, o lugar que todo mundo falou, Margarete, você não pode deixar de ir em Geri. E a gente veio aqui no carro do Júnior, que ele está dirigindo, e é tipo uma jardineira lá atrás, tem cadeirinhas. Ele falou que tem gente que chama de pau de arara, tem gente que chama de jardineira, mas a gente está indo aqui na frente e eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho do trajeto. E depois lá a gente não vai fazer nenhum desses passeios tradicionais de Geri, a gente vai com o objetivo mais de conhecer a vila. Então acompanha a gente aí, está vendo como é que balança o negócio aqui. Olha a praia aqui do ladinho, está maré baixa agora, agora está maré baixa e a gente está indo aqui. Olha como é o trajeto, é pura areia gente, muita areia. E aí tem que ser um 4x4 e de quem conhece a região, para poder passar com tranquilidade. E estamos aqui numa ruazinha que dá acesso à rua principal. As ruas aqui de Geri são todas de areia, não tem rua asfaltada. Então a gente está indo ali para a pracinha principal. Eu vim de tênis porque eu não gosto muito de meu pé sujo de areia. Ai, já gostei daquela pracinha ali para dar uma paradinha. Eu ainda estou um pouco balançando aqui a imagem e já já vou colocar um suporte para poder gravar melhor para vocês. Olha que pracinha legal. O Brad, ele anda com a gente nessa sacolinha que a gente fez personalizada lá na Lapome, porque ele não gosta de andar e ele cansa muito. Jujuba é mais serelepe, então ela anda para tudo que é canto. E voltando aqui para Geri, essa é uma pracinha bem charmosa, cheia de lojinhas. Tem algumas lojas fechadas, provavelmente eles devem abrir à tarde, porque deve ter um movimento maior. Aqui eles ficam responsáveis em tirar as fotos. E a gente vai andar por aí. Carro aqui, só pode carro credenciado, não pode carro normal. Bem bonitinho, a gente está saindo da praça principal e indo em direção à praia. Muita areia, muita areia. Aqueles! Muita areia, vendedores no meio da pracinha. Muito... Esse deve ser um hotelzinho, uma pousada. Bem bonito. Aqui vendendo coisas de crochê. Olha que linda essas... Essas bolsinhas, né? De crochê. R$3,00 de R$5,00, viu? Saída de praia. Aqui, mar. Saída de praia. Sim. Bolsinhas. Praia, lá. Crochê aqui é muito forte na região, né? É a terra do crochê. É, eu vejo muita gente nas portas fazendo crochê. Todas as mulheres aqui fazem crochê, a maioria. É, muito bonito, parabéns. Ponto a guardanapo, suplá. Quanto as carteirinhas pequenininhas. Que tá de 5 e a maior de 10, conta a guardanapo de 10, de 15. Lindas. Tem muito trabalho, viu? Tem as toalhas também muito lindas. É, maravilhosa mesmo. Parabéns. Obrigada. E vamos seguindo o nosso caminho. Vamos além, em direção à praia. Aqui, jogar um cocôzinho que Jujuba fez. Eu resolvi voltar pra levar uma bolsinha dessa pequena. Olha que lindinha a bolsinha que eu comprei pra colocar dinheiro. Achei hiper fofa. Pera, Jujuba. Qual o preço dessa bolsa? 50. 50? Não é bonito aquilo? É bem colorido, hein? Lojinhas lindas, cheias de coisa colorida. Bistrô da Caixara. Aquilo só nas fotografias. Muita foto, ele tá tirando. E a gente tá indo ali na praia. Aqui, ó, bastante rede pra vender. A praia, cheia de cadeiras. Os restaurantes com várias estribuixadeiras. Lojinhas de artesanato. É muito colorido aqui. Olha aquelas dunas lá no fundo, ó. O povo tomando banho. Bem lindinho aqui. Bem lindinho. Aqui uma loja cheia de coisas bem lindas. Deixe o amor se transformar em pão para alimentar o corpo e o coração. Bem bonito. Bem bonito. Olha que linda. Essa decoração dessa loja. Geriart. Venha, Jujuba. Se você tem grana, venha pra cá. Olha. É alquimista. Eu tava pesquisando na internet. E os preços aqui são bem atuativos pra quem tem dinheiro. Agora é bem bonita, ó. Bem bonita essa entrada. E vamos nós pelas ruazinhas de Geriart. Olha que bacana essa ideia. Pegaram o tronco, furaram e plantaram comigo. Ninguém pode. Loja da fábrica, sandálias. O paraíso pra quem gosta de artesanato. Gente, olha esse lustre. Jujuba, venha. Olha esse lustre. Olha isso. Que maravilhoso. Ó amor, vamos entrar aqui nessa ruazinha. Um charme de rua. Ai, gente. Que maravilhoso isso aqui, olha. Fizeram várias mandalas. E fregaram na parede. Ficou lindo demais. Lindo, lindo. Mas nem tudo é caro. Esse restaurante, por exemplo, sabor supremo. Bife, 10. Bisteca de porco, 10. Bisteca de boi, 10. Filé de frango, 10. Fígado, 10. Galinha caipira, 15. Peixe, 15. Então dá sim pra almoçar com pouca grana. Esse restaurantezinho. Tem bastante por aqui. E eu tava olhando, é nessa faixa. 10, 15, 12, 20. Tem outro aqui, ó. Que os preços são bem atrativos, ó. O mais caro aqui é 25. Camarão ali, olha. Camarão ali, olha, por 25 reais. Então dá pra almoçar tranquilamente aqui em Geri. Nem só de restaurante caro se vive. Estou aqui sentada, com bré de jujuba na sombrinha. Aqui é um hotel, uma pousada. E estamos esperando Aquiles, que foi por ali tirar umas fotos. E eu não quis ir, né? Porque muito sol, muito quente pros cachorros é ruim. Ele foi pra lá, ó. Aqui atrás tem um caminho. Aí ele deve ter achado muito lugar bonito, porque tá demorando pra voltar. Enquanto isso, a gente fica aqui sentadinhas, na sombra. Eu saio com eles, mas eu trago aguinha pra não deixar eles com sede. E eles ficam aqui, ó, descansando. Jujuba é quem mais se diverte. Na hora que a gente sai, ela fica pingando fogo. Bredinho, ele vai na sacolinha, às vezes, e às vezes anda um pouquinho. E é isso. O Geri com Aquara é lindo, bem rústico. Eu achei que eu nem ia gostar daqui, porque falou que é tudo cheio de areia. As ruas são assim, ó. Mas é bem tranquilo e bem bonito de se ver. Os carros, os carros que levam as pessoas até o estacionamento. E a gente já ficou sabendo... Ai, é assim, ó. Com o banco. E a gente já ficou sabendo que é difícil voltar pra pré-ar. Mas a gente tá indo pro estacionamento pra arriscar uma carona. A gente, agora pra voltar, a gente tem que ficar aqui nesse lugar, esperando uma carona. Porque disseram que não tem carro pra pré-ar. Aí a gente tem que arriscar. Os carros que passarem nessa pista aqui são os carros que vão pra pré-ar. Aí a gente vai pedir carona. De repente eu vou pedir carona nesse limpa-fossa. Será que ele vai dar pra gente carona? Lá vem mais um. Eu vou pedir carona. Vai ser eles param. Tchau. 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 Conseguimos aquela carona. Ficamos com um pouquinho de medo pra falar a verdade. Porque eram dois homens e a gente nem pensou direito no desespero de achar carona. Mas deu tudo certo. e a gente foi pra gerir, pra conhecer mesmo a vila porque a gente sabia que não ia dar pra fazer passeio por algumas questões, pelos animais e também pra não gastar dinheiro porque esses passeios terminam ficando caros então a gente gastou 20 reais pra ir gastamos mais ou menos uns 25 reais numa padaria que a gente fez o lanche, bebeu água, comeu bolo e foi isso, então, sei lá, 50 reais custou o nosso passeio pra gerir e a gente já tá aqui de volta em preá e espero que vocês tenham gostado se você gostou, clica em curtir, compartilha nas suas redes sociais e a gente vai tentando, na medida do possível mostrar um pouquinho de todos os lugares que a gente tá passando um beijo e tchau!